Você acha que é só você que quer comprar um Playstation 4, cara? Olha só, até o Príncipe William, sabe o Príncipe William lá de Londres e tudo mais? Então, ele disse que quer comprar um Playstation 4, mas teme a reação da sua esposa Kate. O Príncipe William tava lá num evento da Academia de Filmes e Artes e Televisões lá em Londres e ele admitiu na quarta-feira passada que ele gostaria de adquirir o Playstation 4, mas disse que não sabe exatamente o que a sua esposa Kate Middleton ia achar de tudo isso dessa aquisição de um videogame. As palavras dele foram, esse videogame é muito viciante, eu queria muito jogar. Cara, será mesmo? Será que um Príncipe também tem tempo de jogar videogame? Será que um Príncipe gosta muito de jogar videogame? A gente sabe que, por exemplo, jogadores de futebol jogam muito, até artistas de cinema jogam muito videogame, mas será que um Príncipe também? Se você não conhece o Príncipe e sua esposa, os duques de Cambridge, eles se tornaram pais do Príncipe George em Julho e aparentemente, Kate não acharia muito agradável ter que cuidar da criança enquanto o marido joga. Larga de sem, princesa, deixa ele jogar um pouquinho, sossegado. E agora eu te pergunto, qual jogo será que o Príncipe William ia jogar, cara? Qual jogo? Talvez Prince of Persia? Talvez Civilization? The Sims? Qual mais você falou, Thiago? Age of Persia 2 sem expansão. Age of Persia 2 sem expansão? É, vira Age of Kings. Age of Kings? É. Tá. E você, cara? Você tem algum jogo que você acha que o Príncipe William jogaria? Então coloca nos comentários do YouTube. Se você não estiver no YouTube agora, você entra no youtube.com.br.tv Game Over e coloca lá nos comentários desse vídeo no YouTube. Tchau. 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 Tchau.